É o DAP, o Gude, o Rude, o Raul... Tomei demais, Vitor, tomei demais! Socorro! Me ajusta! Não atravessa, viu? O campeiro! Eu tô indo pro bombeiro, Vitor, vai pro bombeiro! Meia terra na câmera do Vitor! Bombeiro! Vai ganhar esse carro aqui! Bombeiro, Vitor! Tive até que aumentar a meia! Eita pé! Vitor, não brinca, mano! Pra brincando aí, pega o carro, vem bombeiro! Eu ia pegar aquele caminhão que tava ali, mas o caminhão não pega não! Calma, Zanfa! Agora tô vendo a cara do Vitor, velho! Burro, que nem um tijolo, velho! É, opa, você viu aquele caminhão ali, não viu? Viu! Você viu o caminhão ali, né, velho? Eita, tipo, caraca, tu vira a cara desse pau no YouTube, velho! Olha a cara de rapariga dele, que ele tava fazendo merda!